Olá alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno com mais uma questão comentada no nosso Direito Constitucional em Questões sobre o Poder Judiciário na Constituição da República. Assinale a alternativa correta. Então nós temos que buscar aqui a afirmativa correta. Letra A. O Tribunal Superior do Trabalho com porciar de 27 ministros. Verdade. TST. 30, 103. 30, 103, 27. Então o TST com porciar de 27 ministros. Escolhidos entre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Nomeados pelo Presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado. Professor, está correta a afirmativa? Está não. A idade mínima, 35, é escolhido dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Nomeados pelo Presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado. Ó, quais são os órgãos do Poder Judiciário onde os indicados precisam ter mais de 35 e menos de 65? Os ministros do Supremo, do STJ e do TST. Ok? Então STF, STJ e TST, mais de 35, menos de 65. Mais de 30 é nos TRFs e nos TRTs. Mais de 30, menos de 65, TRFs, Tribunais Regionais Federais e TRTs. E mais de 35 anos, tá? Os ministros civis do STM. Ok? Vamos lá, ó. Letra B. O que a gente tem aqui? Na letra B aqui, ó. Deixa eu posicionar melhor aqui pra gente, ó. Letra B. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 11 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 4 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército e 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira. Além da proporção aqui estar incorreta, dentre os oficiais generais, faltaram os ministros civis. O STM, o Superior Tribunal Militar, compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, aí tá certo, e 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica. Então, a proporção dos militares no STM é 3 da Marinha, 4 do Exército e 3 da Aeronáutica. Por que o Exército tem um a mais? É a maior corporação. E se a competência da Justiça Militar da União é julgar os militares das Forças Armadas no crime militar definido em lei, natural que você tenha um representante a mais do Exército. Então, eu tenho 3 da Marinha, 4 do Exército e 3 da Aeronáutica. Só que além dos 10 oficiais generais da ativa, do posto mais elevado da carreira, existem os 5 ministros civis, sendo 3 dentre advogados e 2 por escolha paritária, dentre auditores, juízes auditores e membros do Ministério Público Militar. Se há 2 na escolha paritária, né, 1 oriundo dos juízes auditores e 1 oriundo do Ministério Público Militar. Em resumo, a letra B está em desacordo com o artigo 123 da Constituição. Vocês não podem marcar a letra B como sendo a resposta, tá? Vamos lá, vamos chegar aqui na letra C. Letra C. Copiou e colou o parágrafo 3º do artigo 125. Vejam só, aliás, o parágrafo 4º. Vejam só como foi uma cópia do parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal, ó. Parágrafo 4º, artigo 125. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, tá? Ou seja, o examinador copiou e colou o artigo 125, parágrafo 4º aí, para a prova, para a questão de vocês. Então a resposta está querendo a correta, a letra C. Letra D. O examinador aqui, perigosamente, tá? Ele correu o risco da questão ser anulada, tá ok? Porque ok, o texto da Constituição não fala em especial, mas de uma certa forma não estaria de todo incorreta a afirmativa. Porque aqui, gente, está falando da súmula vinculante. Eu posso ter edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante? Sim. E por qual maioria do Supremo? Dois terços, ok? Ah, e a partir do momento que eu tenho a aprovação da súmula vinculante, ela vincula não apenas os demais órgãos do Poder Judiciário, mas toda a administração. A única questão é não ter esse especial. E quando a Constituição fala especialmente, em especial, em regra a Constituição está querendo exemplificar. Mostrando que seria uma listagem exemplificativa e que eu poderia ter outras situações na legislação infraconstitucional. Não é esse o texto do artigo 103A. Mas, de uma certa forma, não estaria incorreta, tá? Só que aqui, ó, ponderando, equilibrando aqui, fazendo uma comparação entre a C e a D. A C é um copiou, colou do texto constitucional. A letra D, não. A letra D tem esse detalhezinho, tá? Então, você tem que marcar no concurso público a letra C e não a letra D. Vejam só o detalhezinho aqui, ó, né? A diferençazinha bem sutil no artigo 103A da Constituição Federal, ó. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ao cancelamento na forma estabelecida em lei. Não tem essa predileção em especial à administração pública. Não existe esse em especial. Entenderam? Então, o erro tá aí, ó. Você não pode marcar a letra D porque não existe essa predileção pela vinculação à administração pública. Vincula todo mundo da mesma maneira. Vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e vincula a administração pública como um todo, ok? Não marquem a letra D. O em especial tá falando que eu tenho uma predileção para a vinculação ser a administração pública. Não, vincula igual os demais órgãos do Poder Judiciário e também o restante da administração pública, tá? Vamos lá, ó. A letra E. O que a gente tem aqui na letra E? Vamos ver aqui na letra E, ó, qual que é o erro da questão. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, faciam exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, permitida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim, permitida, vedada. Tá falando de precatório, gente. Falou tudo certo, tudo de acordo com o caput do artigo 100 da Constituição, mas na hora, ali no final, ó, não é permitida, é vedada a designação de casos ou pessoas nas dotações abertas, tá? Né, nos dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Vejam só o caput aqui do artigo 100, ó, que é o conceito, né, de precatório. O que que é um precatório? É justamente aquele título aqui, pedaço de papel, que comprova que o poder público tem uma dívida para com alguém, tem uma dívida para com o terceiro, o terceiro entrou na justiça, ganhou, tá? Mas ele ainda não levou, ele ganhou um pedaço de papel chamado precatório. E olha só o que que eu tenho no artigo 100, ó. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Então, eu não posso marcar a letra E como sendo a resposta, tá? Ela está incorreta. Realmente, nessa questão aqui, ó, tá? É sobre o poder judiciário, sobre a composição do poder judiciário, sobre as questões corretas do poder judiciário, a letra C é a afirmativa correta. Então, ó, essa questão, né, do IPEM Pernambuco, analista, direito e pá de 2014, resposta, letra C. Artigo 125, parágrafo 4º da Constituição. Ok? Obrigado. Resolvemos mais uma questão no nosso direito constitucional em questões. Em breve, eu retorno com outra questão comentada sobre o poder judiciário, para que a gente possa aí ter a melhor compreensão possível do direito constitucional nessa parte relativa ao poder judiciário no nosso país. Obrigado e até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro.